Champions! Bem-vindos! A celebração da guerra! Garagon Festival! Aumento o equilíbrio... Deixa esse aqui. Pô, velho, desculpa. Eu não vou enfrentar vocês. O que que tem dentro daquele baú? É essa adaga aqui, não é? Ah, eu desequipei ela. É uma... adaga não, é uma espada, não é, de podridão? Uma espada azul. É, eu já tenho ela. Eu não vou pegar não, desculpa. Runa de herói 5. Ah, deixa eu equipar aqui a garra do Bloodhound. Caraca, agora eu vou ter que enfrentar também uma das paradas mais irritantes que eu já tive o desprazer de fazer nesse jogo. Que é aquela... Aquele chefe que tem no meio ali. Cara, como aquilo foi irritante, viu? Onde que isso aqui dá mesmo? Peraí. Aqui é progresso, não é? É, aqui é progresso. Vou pegar só a bonfire aqui. É, era essas estados aqui que eu queria dar uma olhada melhor antes. Sei lá, é uma figura encapuzada segurando um cajado. Sei lá quem que é. É pra ser aquilo ali. Ok, tchau. Ai, caraca, vamos lá, né? O pior é que nem dá pra sumonar aqui, cara. Eu preciso matar esse desgramado pra fazer a quest da Mila Santa, né? Peraí, eu preciso ou preciso, não? Eu nem sei como enfrentar ele, mano. Eu vou ter que enfrentar ele aqui embaixo, não adianta, né? Ok. Ah, o que que eu faço aqui, mano? Tinha que ter um esquema pra que ele caísse pra fora da arena, tá ligado? Será que eu consigo fazer isso? Não, não, não. Não. Nossa, eu achei que ele tinha me engolido. Cadê ele, cara? Ah, caraca, calma aí. Sobe aqui. Peraí, vai. Eu devia ter equipado a parada lá de... Eu tenho um aqui, cara. Cara, esse inimigo é tão bugado, cara. Eu ouso a dizer que esse inimigo aqui é a pior coisa que a Francois já fez. O que nessa altura do campeonato aqui, em pleno Elden Ring, depois de até ganhar o jogo do ano, é uma parada inaceitável, cara. A Battle of Chaos é horrível, mas tu entende. Isso aqui não dá. Eu... Sério, ninguém gosta desse bicho, cara. Desculpa. Eu me recuso a acreditar que tem alguém que gosta desse chefe. Mano, a que... Isso que eu ia falar, a postura desgramada não quebra, não? Nossa, cara, eu nunca mais faço isso daqui, mano. Eu vou... Infelizmente, eu vou ter ficado o lado contrário da Millicent por agora. E eu nunca mais mato esse bicho. Ele sempre cai dali, cara, incrível. Ok, finalizar aqui a quest. Eu preciso matar Malena, não? Eu preciso? Ah, não, ok. Então... Cara, isso aqui vai ser... Eu sei que vai ser muito escroto. Mas eu... Eu já ajudei a Malena no meu primeiro playthrough, então... Desculpa. É, pois é, foi mal, Mila Santos. Cara, quase que o cara me mata, cara. Eu achei que dá pra interromper o jog... Dá pra interromper o jogador que faz aquilo? Desculpa. Desculpa. O loot é muito bom. Olha, sendo bem honesto, isso faz sentido com a minha personagem. Desculpa, porque eu estou seguindo o caminho da loucura, então eu ter traído a Melian Sainte faz total sentido. Ok, eu vou colocar no lugar desse daqui, eu acho. Aumenta a destreza e o poder de ataques consecutivos. Aumenta em 5, cara. Muito bom. É isso aí. Ah, deixa eu ler o talismã. Parte da prótese de ouro usada por Melian Sainte. A mão representada com o punho que já ergue uma espada. Aumenta a destreza. O desespero de uma doce traição transformou Melian Sainte antes um mero broto em uma flor magnífica. Um dia ela renascerá como uma linda valquíria escarlate. Não mais, né? Não, quero dizer, ela realmente renasceu. Está aqui, a linda flor escarlate. Pô, essa próxima parte aqui, cara... Sendo bem sincero, eu vou ignorar um pouco dessa área aqui, hein? Os inimigos que estão aqui são muito rentantes, mano. Pô, aquelas baratas lá, cara. Nossa, cara, está infestado esse lugar, né? Tem alguma coisa aqui? Pô, não tem nada aqui, é brincadeira, né? Tem uns filhotes aqui, né? Whatever. Ai, caraca, tu me acertou ainda? Ah, caraca, eu já... Todo flashback, todo trauma da primeira vez errando esse jogo já veio agora, de uma vez só. Eu vou ficar um bom tempo aqui. Deixa eu upar antes de eu entrar lá dentro. Será que eu consigo? Acho que eu consigo, sim. Isso aqui dá quanto? 50 mil? 100 mil. 35. Quanto que eu preciso? Mais 30. Acho que isso aqui já dá. Vai até que horas a live? Até eu matar a Malênia. Então, primeira live de 24 horas aqui, hein? Tá, antes de eu entrar ali... Tem algum item aqui? Eu nem lembro, cara. Tem. Ah, tem a roupa da Mila Santa. Quer dizer, a roupa genérica que a Mila Santa usa, né? Melhor dizendo. E tem o elevador aqui, né? Esse elevador aqui é meio aleatóriaço, né? Não. Cadê o item do multiplayer aqui? Eu nem sei como que é o item, cara. Eu mal joguei multiplayer. Ok. Quero ver um negócio. Daddy. Eu quero ver seu nome da galera aqui. The Sniffer. O tamanho do nariz dele. Black wife Roxy. Olha. Caraca. Parabéns, hein, cara? Ah, não tem nenhum let me solo her. Zoado. Ok, vamos lá, vai. O Fat Malenia é o melhor disparado, cara. Esse é o... Parabéns, viu? Muita... Muita criatividade mesmo. Ok. Ok. Olha, eu... Por que eu não posso falar pra ela que eu matei o Mog e eu sei o paradeiro do Mikula? Por que não ter essa opção, hein? A gente podia até ir junto lá, aí eu sumonava ela pra enfrentar o Mog, já pensou? Ai, caraca, se prepara pra ouvir essa frase bastante, tá? E eu nunca tinha conhecido a derrota. O Radan discorda dessa afirmação, hein? Ah, é, ela te ataca logo de cara da primeira tentativa. Ok, vamos ver se eu lembro como que eu enfrento ela, mano. Caraca! Ai, já deu, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou me arrumar melhor na cadeira É aqui que eu vou ficar um tempo aqui. Quase que não dá, quase que faltou estamina ali. Ai! Eu estou pensando se vale a pena continuar usando o Power Stance contra ela. Como é que é o moveset dessa arma com uma mão? Eu acho que vale a pena. É bem mais rápido isso aqui. Eu tenho que ficar de olho também na vida dela, cara. Quando chegar naquele pontinho onde ela tem a possibilidade de começar a fazer aquele ataque dela, que é agora, eu vou ficar um pouco mais na defesa... Caraca! Ficou um pouco mais defensiva. Calma aí, velho. Deixa eu voltar para o centro da arena. Aí. Pronto. Sabia o que eu ia fazer. Vai fazer de novo? Faz de novo. É, vai fazer de novo. Vou pegar de novo. É, vai fazer de novo, mas eu vou parar de mais nele. É. 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 Nossa, que sorte. Cookery, help me. Ela vai desviar da Cookery, não vai? Droga, vai ser impossível acertar a Cookery, não. Ok, mas pelo menos eu consegui... Nossa, cara, que merda. Eu achei que eu tava numa estrança segura ali. Ué? Ela pode parar aquele ataque no meio do ar agora? Ela já podia fazer isso antes? Agora é que eu falo o problema de verdade, não. Porque a primeira fase dela, eu a choquei. Hum. Então, a segunda fase, cara, ela é a primeira, com algumas finalizações diferentes, né? E ela tem aquele ataque a mais que ela joga os clones dela. Eu vou ver se eu sangro ela de primeira aqui no começo, com a Cookery. Vamos ver se dá tempo de jogar umas 4 ou 5 nela, quando ela estiver no chão. A flor de escuro é uma vez mais. 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 A flor de escuro! A flor de escuro é uma vez mais. Vamos ai Malena, deixa eu me curar Por que que ela nos viou ali cara? Ai não, eu achei que era da flor Putz Ai 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 Eu achei que era ataque da flor cara, não do clone Eu vou pegar a flor Por que ela nos viou? Certo Esses ganhos Não são aleatórios Mas esses ganhos dela de hyper armor É irritante Eu não sei direito qual é o momento mais seguro pra atacar ela As vezes ela ganha, as vezes ela não ganha Droga Droga Eu desviei, ai caraca, eu desviei daqui. Foi uma boa tentativa, vai. Tirando o comecinho, tirando o comecinho que ela não deixou me curar um pouco, foi uma boa tentativa, vai. É cara, eu fiz o combo inteiro nela e ela não desviou cara. Ela tomou sangramento ali, simplesmente aceitou a parada. Essa inconsistência da Malenia que me incomoda um pouco, tá ligado? Não sei, as vezes ela cria Hyper Armor, as vezes ela não cria, ai ela chuta e sei lá. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma contra ela né? Eu esqueci. Pô cara, fica chato assim em Malenia. Puta. Eu devia ter me curado. Eu não aguento mais ouvir ela falar aquela frase. Eu não aguento mais ouvir ela falar isso. Eu não quero aici. Eu tenho nada. Eu não aguento mais ouvir ela. Eu não aguento mais ouvir ela. Eu quero aici mas de viagem X. E caraca, eu tô na parede, mano. Mas é que eu não consigo desviar. Vamos lá. Ela não vai fazer o combo de novo. Por favor, não faz o combo algo de cara, velho. É só isso que eu te peço, mano. E não uma chance. Eu achei que fosse o combo. Por isso que eu parei ali já. Por favor, não faz o combo. O que aconteceu ali? Ai, caraca. Eu acho que eu podia ter causado sangramento aqui. Não vai dar mais tempo. 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 Eu não tô nem aí que não dá pra ouvir a voz dela, cara. Caraca, quem diria, hein, cara? Uma tela de primeira, nossa, que incrível. Ah, calma aí, deixa eu até respirar agora, cara. Toma água. Cara, na moral, falando sério agora. Tirando... Sério, ninguém consegue, ninguém vai conseguir explicar pra mim como que aquela, o ataque da dança dela, o Water Flow Dance, é justo. Porque não é. Quando ela faz aquilo em cima de você, simplesmente não dá pra escapar. Eu sei que dá, tá? Antes que alguém falei, eu sei que dá. Mas é uma parada tão milimétrica, é uma coisa tão... Cara, em questão de frames, que não dá pra escapar aquilo quando ela faz em cima de você. Em cima de você. De média a longa distância, vocês viram aí, eu desviei várias vezes. Algumas até perfeitas, sem tomar nenhum dano. Ok. Ela não devia... Ela não devia conseguir fazer aquilo em cima de você. Tirando esse ataque, e ela é meio aleatória de vez em quando, com outros ataques, essa luta é ok. De perto, não é... Aquela parada simplesmente não é justa, cara. Cara, ela droppou 960 mil almas. Ok. Malenia. Até nunca mais. Não, mentira. Eu vou enfrentar ela quando eu zerar o jogo de novo. Lembro de... Então, o Koss, faz mó tempão que eu não enfrento ele, cara. Eu cheguei a falar que ele é aleatório? Sei lá. Há muito tempo que eu enfrentei o Koss, mano. Eu não lembro de ele da luta. Eu teria que enfrentar de novo pra realmente ter uma... Conformar isso. Se ele é tão aleatório quanto a Malenia. Eu... Eu chuto que ele não é. Porque a Malenia realmente é muito aleatória. Ok. Vamos então pra Farhana Azula. Legenda Adriana Zanotto